Vamos colocar na lupa, gente. Aproxima bem pra gente ver o que tem. Caramba, esses cravos estão do lado do lábio há muito tempo. Caramba, meu. Não, isso aí vai com a agulhinha, vai com a agulhinha. Vai que a gente tem muita expectativa porque vai sair muita coisa daí. Ai, travou a mandíbula. Travou a mandíbula aqui, peraí. Arregaça esse buraco, gente. Imagina você beijar essa boquinha. Olha lá, a gente tem uma família. Travou de novo a mandíbula. Bora, 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 bora. Pode fazer essa pessoa chorar pra ela se lembrar de olhar no espelho. Isso, vem o combo, vem a família, vem os gêmeos. Vem gêmeos aí, gente. Vai ao nascimento. Não posso falar o resto. Nossa, que agonia. Mas tem mais coisa aí dentro. Caramba. Não, gente, não vem falar que isso aí é problema de pele. Isso aí é falta de higiene mesmo. Cara. Bem-vindo ao mundo. Você tava aí dentro há muito tempo. Você é sujeira e tem que sair. Nossa, gente. A agulhinha fazendo todo... Arregaça esse buraco. Aperta, aperta, aperta. Faz essa pessoa chorar pelo lado do olho. Vai, vai. Tem mais coisa aí dentro. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Isso aí já vai pro... Da segunda série. Já deve tá na base uns oito anos dentro dela. Eu sei que vocês andam beijando boca assim. Na balada, tá? Na balada é meio... Meio escuro, não dá pra ver. Nossa, saí pra finalizar. Bora. Aperta, arregaça. Aperta, arregaça. Aperta, arregaça.